Passageiro, prepare-se, aperte o cinto, contagem regressiva. Ao abrir as porteiras, começa a trabalhar a equipe. Tem cheirinha. Alô, Santo Antônio do Pia! Tem cheirinha. Boa noite, gente! Boa noite! Ai, que coisa boa! Que bom que você veio, ó! A chuva chegou, mas não incomoda, não! É, não incomoda, não! Que bom você participar com a gente desse rodeio! Que satislação a gente ter cada um de vocês aqui no nosso rodeio! Coisa bonita ontem o show! Quem veio no show ontem? 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 Tava muito bonito! Tudo muito bonito! Porque aqui tem uma assinatura chamada BR, os profissionais de rodeio. Aqui tem uma assinatura muito importante chamada respeito. Aqui tem uma cidade que tem o respeito com a população. Aqui tem a assinatura Barrão e Sua Equipe. É, tudo que a gente faz nessa vida, nós temos que assinar. Um documento, você assina. Uma família, você assina. Um filho, você assina. Nós estamos hoje, numa noite de sexta-feira do sábado, para cumprimentar e agradecer a administração. Todos estes nossos companheiros e pais de Santo Antônio, uma alegria de viver. Eu não moro mais aqui, mas eu estou aqui. Em pensamento e coração. Sabe quando você tem uma paixão que não consegue? Não consegue deixar de pensar. Eu sou de Muzandinho, Minas Gerais. Eu me considero um cidadão pinhalense já há muitos anos. Há 30 anos que eu venho aqui. Ontem eu estava pelo recinto. Aquilo é camarote. E as pessoas falam assim, ah, você lembra de mim? Eu fui rainha mirim. Eu fui princesa, eu fui rainha da festa. Hoje são mulheres formadas. Não é que eu estou velho, não. Eu estou mais maduro. Eu estou mais sentimental. Eu estou mais alegre. Eu estou mais certo. Porque todos nós temos uma missão. Todos nós. Você não descobriu a sua missão até hoje nessa vida? Preste atenção. Deus mostra para você a cada instante o que você vem fazer aqui. Não veio só para ocupar espaço, não, sabe? Você está aqui nesse mundo para servir. Não é para ser servido. Você está aqui nesse mundo para compartilhar com as pessoas. Mas, o amor está escrito. Amai-vos uns aos outros como eu nos amei. Infelizmente, a gente não vê isso. Vê do ser humano, às vezes, a ruindade. Às vezes, ver do ser humano a má intenção, a maldade. E nós não fomos feitos para isso. Sabe por quê? Nós estamos em uma cidade pequenininha. Mas, assim, existe amor. Existe paixão. Existe sentimento. Eu vou mostrar para você o que é o sentimento de verdade. O que aquece o coração do Pinalense. Fica de pé, você. Todo mundo. Todo mundo de pé, por favor. Todo mundo de pé. Todo mundo de pé. Juninho, parabéns pela tua equipe. Fica de pé para mim, por favor. Todo mundo de pé. Pessoal do Camarote, de pé também. Sim. Bonito. Bonito. Aproveita que a gente está aqui, ó. E mostra quem existe dentro de você. Cumprimenta teu amigo do lado. Dê um abraço e fala, Deus te abençoe. Isso. Deus abençoe o nosso trabalho da noite de hoje. Pode sentar, pode sentar, pode sentar. Obrigado. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas. Que Deus abençoe. Eu vou convidar a minha auxiliar de pista, por gentileza. Patrícia. Uma salva de palmas a Patrícia. Bem comportada hoje. Valeu. Boa noite. E que Deus te abençoe, te liguei, para a gente começar esse nosso trabalho. Vou convidar para entrar na pista as bandeiras que representam, cada ano, 25 anos de tradição desse grande evento. Eu gostaria de convidar Ivan, Anny, Letícia, Sofia, Lidiane, Oliana, Karina, Michele, Vanessa, Mariana, Maria Luzia, Maria Luísa, Elaine, Marina. Uma salva de palmas. Eu vou convidar para entrar na pista, realização Prefeitura Municipal, Copa BR de Rodeio, Imobiliária Apoio, o Ney. Tudo bem, Ney? Obrigado a você, meu irmão. Confiou na gente, foi o primeiro que assinou lá. Eu tô na festa. Deus te abençoe. Obrigado a você. Obrigado a sua esposa também. Sandra. Ei, Sandra. Tudo bem. Vamos lá. Convido para entrar na pista, Anderson José Mendoza. Parrão e sua esposa, Claudete Mendoza. João Vinícius. Aqui, ó. Isso. Tudo bem. Vamos lá, João. Tudo bem. Tranquilo. Joia. Primeira-dama. Elegante como sempre. Parrão. Eita aqui. Tudo certo. Tudo certo. Terceira. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Boa noite. Terceira noite de festa. Uma garoa aí, mas tudo é benção. Benção de Deus. É isso. E ontem, sensacional. Que soltão. Que rodeio bonito. Que festa bonito. Muitos prefeitos da região estiveram aqui com a gente. Isso é bom. Mostra o respeito também pelos seus colegas de trabalho, pelos prefeitos que vêm de outras felicidades, respeitando a festa, respeitando o seu trabalho e da senhora, sua esposa. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Eu gostaria de convidar para entrar na pista agora, vice-prefeita Valéria Dias. Alô, Fabinho. Alô, Fabinho. Abre cortinha. Meu amor, minha lindona, Zé da Rosa, quase ganhei o beijo para todos. Vamos lá. Eu gostaria de convidar, representando um nobre companheiro de muitas e muitas festas, que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. Eu convido ela de alguns anos atrás. Fazer inscrição de 120, 180 peões. Ela tinha oito anos. Ela é filha do nosso grande amigo Fico Pereira Viviane. Por favor, Viviane. Uma salva de palmas. Salve, Vivi. E você foi uma que falou que entrava, tirou retrato. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo bem. Obrigado por você ter participado com a gente. Um abraço no Fico. Fico que está morando em Taubaté. Muito obrigado. Um grande abraço para o amigo. Adeus. Muito obrigado. Uma salva de palmas. Eu convido também o presidente da comissão organizadora, Toninho Pimenta. Sua esposa, Ivonete. Aê, Toninho Pimenta. Espera a esposa. Vai. Vai. Isso. Ontem ela agarrou o seu, hoje você agarra ela. Combinado? Muito obrigado pela uma vez. O convite. Muito bem. Muito obrigado. Aí o nosso presidente da... Ali, ali, ali. Ah! Não, não. Pera aí, pera aí. O rapaz não pegou. Oh, mas é... Ele quer que só repita. Pera aí. Pera. Por favor. Agora, bonitinho, vai. Nossa! Me vejei. Uma salva de palmas! Isso é raríssimo acontecer. Acho que fazia uns 30 anos que eu não dava um beijo nela. Mas agora deu. Vamos lá. Gostaria de convidar o vice-presidente Reisinho. Eu gostaria de convidar também Lázaro Cardoso e sua esposa Eliana. A Eliana não veio hoje. Não é o reizinho. Perdeu a mulher lá. É. Pois é. Muito obrigado. E aí, reizinho. Santudinho, hein? É zafata. Ah! Um abraço. Esse é o Lázaro. Meu amigo Lázaro. Eu achei. Vou convidar o presidente da Câmara Municipal. Adriano dos Santos. Os vereadores. Rafael Andrade, Antônia de Souza, Fátima Nascimento, Karen, Martins, José, Luiz da Silva. As autoridades que estão presentes com a gente, por favor. Convido também Marta de Lima, Paulo da Luz, Reginaldo Ferreira. Os vereadores. Uma salva de palmas a eles. Os vereadores que estão presentes, por favor, são convidados nossos para o cerimonial de abertura. Eu gostaria de convidar também a equipe, as autoridades. Eu convido o prefeito da cidade de Sapucaí e Mirim, meu amigo Nilcinho. E a sua filha, Helena. Ei, Nilcinho! Entrar a Sapucaí e Mirim, nosso prefeito, visitando aqui a nossa festa com muita satisfação, muita honra. Oi, tudo bem? Linda. Uma salva de palmas. Gostaria de convidar também, Viviane, vice-prefeita da cidade de Sapucaí e Mirim, por favor. Aí, entrou a vi! A nossa vice-prefeita, satisfação poder recebê-la mais uma vez. Muito obrigado, graças. Uma salva de palmas. Gostaria de convidar também, Ronaldo Venâncio, assessor do deputado Marco Bertaroli. Uma salva de palmas! Ronaldo! Ô, Ronaldo, pode passar no meio da BR, no lado de cá. Fica à vontade. Representando o nosso deputado, satisfação. O deputado, ele não pode estar presente com a gente. Ele não pode estar presente com a gente, mas mandou uma boa noite, um grande abraço para todos que tinha lenço, e moradores das cidades vizinhas que estão prestigiando essa linda festa. E que Deus abençoe grandemente nesse dia de rodeio e até o final, para que tudo ocorra bem. Deus abençoe. Obrigado pela presença. Obrigado pelo deputado sempre estar presente com a gente, ajudando, mandando emendas para o nosso município. Eu convido agora a Carol Ribeiro, a secretária de Turismo e Cultura de São Bento do Sapucaí. Uma salva de palmas a ela, Carol! São Bento do Sapucaí, Agadem! Como vai, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus! Obrigado por estar com a gente aqui, participar com a gente. Uma salva de palmas a ela. Gostaria de convidar para entrar o Ecos, Centro de Ecoterapia. Ana Paula e Cristiano, André, Manu. Por favor, uma salva de palmas. Essa equipe de ecoterapia que tem lá no Lagiado, sempre ajudando os nossos jovens, integrando os nossos jovens, com muita alegria, os nossos jovens... Deixa eu ver aqui a camiseta. Nossa, que camiseta mais... Eu quero uma camiseta dessa. Você vai dar um abraço. Você está bom? Está bom, sim, senhor. Jóia? Gosta de andar a cavalo? Eu gosto. Ah, muito bem, ecoterapia. Muito bem. Tudo de bom para você, viu? Obrigado. Deus te abençoe. Como vai você? Parabéns pelo teu trabalho que você está fazendo aqui em Santo Antônio do Pinhal. Tem outra cidade também que tem a participação. Muito obrigado. Oi, tudo bem? Eu vou ganhar um abraço? Um abraço. Um abraço. Um abraço. Eu gostaria de convidar o prefeito municipal, por favor. Primeira-dama. Isso. Valéria. Vem cá, Valéria. A entrega do certificado de reconhecimento, e ele, reconhecimento pelo apoio que dá a essa equipe de ecoterapia, que auxilia tantos jovens, com a natureza, que ajuda, com a maior alegria, faz esse reconhecimento ao nosso prefeito municipal, por sempre o apoiar. Primeira-dama. Vem aqui. Você que trabalha com essa parte de humanização, eu vou dizer assim, de integração. Eu tive o prazer de conhecer o teu trabalho, que você realiza com maestria, com amor, com dedicação, que tem o diferencial, que faz acontecer. Esses dias, chegaram você em cima de uma árvore. O que é que a mulher está fazendo ali, senhor? Não. Eu estou aqui para fazer a decoração. E não é um funcionário ou outro, não. Eles são parceiros meus. Eles fazem parte da minha equipe. E eu quero mostrar que eu sou exemplo. Não é porque eu tenho título de primeira-dama que eu tenho que ser, né? Não, não é mocinha. Ela põe a mão na massa. Ela mostra para que veio. Ela tem o diferencial. Abençoada. Estou recebendo uma homenagem aí da recoterapia. Que bom. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É uma honra receber essa homenagem. Eu quero deixar aqui uma mensagem para todos vocês. Nós poderíamos fazer muito mais. Precisamos. Essa equipe da ecoterapia, eles não precisam de mim, primeira-dama. Eles não precisam do prefeito. Eles precisam que todas as entidades, todos os comércios, todos os empresários abracem essa casa. Eu, hoje, primeira-dama, não gosto desse título, porque eu só represento todas as outras que são damas. Mas, nossa cidade é tão pequena, com tantas crianças que precisam desse trabalho. Mas, a prefeitura é isso aqui, ó. Dotação é isso aqui. Sujo é isso aqui. Mas, se cada empresário depositar cem reais na conta da ecoterapia, vocês vão fazer a diferença na vida de tantas crianças que precisam dessa vida. Se a primeira-dama não é botar um salto, não ser de brilho. Hoje eu estou com batomzinho, porque eu sei que o inveja da Tati resolvi. Se a primeira-dama é estar do lado do prefeito e lutar pela necessidade de cada um. E a necessidade de cada um não depende apenas de nós. Eu, primeira-dama, barrão prefeito, depende de todos nós. Depende da primeira-dama, depende do Tomi Pimenta, depende da Viviane, depende dos visitantes. Tanto que fizemos aí a campanha, né? A entrada solidária, ontem, 3 mil litros de óleo. Quantas pessoas nós vamos ajudar? E numa campanha dessa, arrecadando 3 mil litros de óleo, imagina se nós tivéssemos uma campanha que todo mês arrecadássemos 3 mil reais para ajudar essa entidade. Teríamos uma cidade perfeita. Perfeita. Tem umas verdades aí de rede social que, para mim, a verdade é única. Não existe meia-verdade. Existe uma única verdade. Uma única verdade. Mas a minha verdade é que eu luto por aqueles que precisam de mim. Eu não luto para que as pessoas gostem de mim. Ninguém precisa gostar. Mas eu preciso que elas me ajudem a fazer por quem precisa. Porque eu preciso de todos vocês. Essa é a equipe que eu preciso de todos nós. Essa é a minha lição de casa para todos nós. Uma salva de palmas. Falei? Diferente. Muito obrigado. Posicionar ali, por favor. Já tirou a foto? Ah, o plástico na frente. Tudo bem. Por favor. Uma salva de palmas a eles. Que fique aqui o exemplo, né? Aos nossos empresários. Você fazer o seu fixo para ajudar a ecoterapia. Para ajudar as pessoas que precisam da nossa cidade. Queria ter. Eu gostaria de convidar agora, com a bandeira brasileira, a jovem Mary Tatiana de Souza. Brasil! Brasil! Da bandeira brasileira! Boa noite. Deus te abençoe. Uma salva de palmas. Eu gostaria de convidar também, a bandeira do Estado de São Paulo, Iris e Orelha. Gostaria de convidar a bandeira de Santo Antônio do Pinhal, Laís Batista! Santa Antônio do Pinhal, Laís Batista! A Iparra! Salve a nossa terra, abençoada, por favor. Uma salva de palmas! Gostaria de convidar a bandeira da paz. Ande a lua! Uma salva de palmas a ela! Bem, agora nós teremos a abertura técnica com a equipe DR de rodeio. Eu gostaria de convidar esse jovem comentarista que eu vi, começar lá desde os primeiros, os primeiros passos na locução e vem desempenhando e desenvolvendo um trabalho espetacular juntamente com a equipe DR. O jovem comentarista da cidade de extrema, Daniel Bafosa! Boa noite! Boa noite, Teixeirinha! Boa noite, Santa Antônio do Pinhal, São Paulo! Sejam todos muito bem-vindos à Rosap 2023! Chegamos, sim, para a terceira noite de competição. Terceira noite de espetáculo, onde a disputa, a partir de hoje, vai se afunilando. São 15 atletas de montarias em toros que vêm na briga do título de campeão da Rosap 2023. Um automóvel em jogo! Sete competidores convidados pela Comissão Organizadora seguem na competição. Oito laranjas mecânicas vêm em busca do título de campeão. Uma noite muito fria, mas daqui a pouquinho essa arena vai pegar fogo. E para conduzir a abertura juntamente ao meu lado, eu gostaria de convidar um dos grandes comunicadores de rodeios no Brasil, de Atibaia, São Paulo, na arena, meu amigo, Marco Cruz! Muito boa noite, Santo Antônio do Pinhal. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, você que está na sua casa, no conforto do seu lar, seja muito bem-vindo à terceira noite de espetáculo na 25ª Rosap. E a partir de agora, juntos com o Daniel Barbosa, vamos apresentar a vocês os nossos grandes competidores classificados para hoje, dos profissionais contratados. A partir de agora, vamos conduzir os laranjas mecânicas da Copa de Rodeios BR! Laranjas mecânicas... Nós vamos recepcionar ele de Casa Branca, São Paulo. Ele é Felipe Alexandre! O campeão da etapa de Jaguariaíba, no Paraná, e Garazal e Fabrício Rene! Vamos agora com ele, prata da casa de Santo Antônio do Pinhal. Vem ele, Igor Felipe Silva! Também de Santo Antônio do Pinhal, o cúbico campeão de Brasópolis. Ele é Diego Berti! Vamos nesse momento convidar ele, o campeão da etapa de Hortolândia, São Paulo, o campeão de Alpinópolis, Minas Gerais. Ele é procedente de Serra Negra, São Paulo, Ramon Fiorini! Olha o São Paulo, mandou o Paulo Ricardo Paíto! Vamos decepcionar mais um prato da casa de Santo Antônio do Pinhal. Ele é Ricardo Silva! O atual campeão de Camacho 2023, o campeão de Garazal, o campeão de Camuí, Vargem Grande do Sul. Ele é Luiz Saria Ocineirinho! Senhoras e senhores, vamos receber neste momento que ele é procedente de Campos do Jordão São Paulo, recebam o Fabrício Freitão! Ele venceu o Paraisópolis, Minas Gerais, o prata da casa de Santo Antônio, nomear o Joaquim Cabelo! Bem, senhoras e senhores, temos dez competidores dentro de nossa arena. Restam apenas cinco competidores a serem chamados e eles são os cinco melhores classificados na disputa da Rosap 2023. Primeiro, segundo, terceiro e quarto colocado, quarto e quinto colocados até o momento, nós iremos conhecer a partir de agora, Barbosa! O finalista de São Mendo do Sapucaí na semana passada, o vice-cambião de Pinhalzinho, o vice-cambião de Vizinha, ele já venceu com o Feitão dos Ouros, Minas Gerais, ocupa a quinta colocação até o momento, com 86,50 pontos acumulados, de São Mendo do Sapucaí, ele é Matias Santos Donato! E agora, senhoras e senhores, chegou o momento de conhecermos o tricampeão de Santo Antônio do Pinhal, o bicampeão de Camanducaia, o bicampeão de Socorro, o bicampeão de Hortolândia, campeão de Extrema Minas Gerais, ele é campeão em Bragança Paulista, campeão entre rios de Minas e o campeão de Cambuí. Ele soma 86,75 pontos, ele é o quarto colocado, de Campos do Jordão São Paulo, recebam Marco Antônio de Freitas, o quinho! O campeão de Espírito Santo Dourado, Minas Gerais, ele já venceu postas Minas Gerais, o campeão de Luminosa, o campeão de Santo Antônio do Pinhal, no ano de 2022. O automóvel é o terceiro colocado da conversão até o momento, com 87,54 pontos acumulados, de Paraisópolis e Minas Gerais, Lucas Pereira Moura! E agora, senhoras e senhores, recebam o campeão de Bofete, o campeão de Socorro, o campeão de Natividade da Serra São Paulo, o campeão de Cambuí, campeão de Campo do Meio, o vice-campeão em Divinolândia nesse ano, finalista em Hortolândia, finalista em Carvalhópolis, soma 89,75 pontos, de Nazaré Paulista, São Paulo, Carlos Felipe, o final! E até o momento, o automóvel da 25ª Rosap 223, está na mão desse cara, o campeão de Amparo São Paulo, o campeão de Coronel Xavier Chaves, Minas Gerais, o atual campeão de Ouro Fino, com a Copa de Bodeios R, o vice-campeão de Mojiguaçu, São Paulo, o vice-campeão de Verdões, o vice-campeão de Tapuí, São Paulo, o finalista de Itapira, Minas Gerais, com a Copa de Bodeios R, o automóvel, ele acumula 90, dos possíveis 100 pontos, na competição, Mojiguaçu, São Paulo, ele é Diego Henrique Alvino! Muito bem, gente, 15 atletas de montarias em toros, chegaram no terceiro rol de conversão, senhoras e senhores, essas são as estrelas da Copa de Rodeios VR! Copa VR De 15 atletas, somente 10 irão carimbaram o passaporte, a partir de amanhã, para a grande disputa semifinal, e somente 5 irão para a grande disputa final. Na noite de amanhã, a gente vai conhecer quem será o grande campeão da Rosap 2023. E a partir desse momento, vamos conduzir as ferramentas indispensáveis dentro das arenas. Os nossos anjos da arena, o salva-vidas de Santo Antônio do Pinhal, ele é o Ricardo Pobai! Procedente de Santo Antônio do Pinhal, São Paulo, ele é Renatinho! Ele está entre os 5 melhores salva-vidas do Brasil! Há 14 anos, vestindo a porta da Copa de Rodeios VR, chamando o Caio Minas Gerais, mandou ele, Angelito Patula! Ele, sem sombra de dúvidas, é considerado um dos maiores animadores de arenas do Brasil! Está presente nas melhores festas do território nacional! Por isso, a Copa de Rodeios VR, traz ele para Santo Antônio do Pinhal! Eu tenho o imenso prazer e a honra de apresentar, procedente de São Pedro, São Paulo, para as arenas do Brasil! Senhoras e senhores palhaço! Prazer! Ela que cuida de toda a integridade física dos animais! A médica veterinária responsável pelo evento, Espírito Santo Rubião, doutora Isalete Romo! E a partir de agora, senhoras e senhores, chegou o momento onde nós vamos apresentar a vocês o nosso trio de julgamento. Eles que são responsáveis pelo julgamento das copas dos nossos competidores e também dos nossos touros. 50% é o julgamento dos touros, 50% é o julgamento dos competidores. A partir de agora, nós vamos decepcionar os juízes contratados para a 25ª Rosap! E temos os três melhores juízes do cenário nacional do mundo, chamado Rodeio! Ele é ex-competidor em touros! Na década de 90, ele foi um dos primeiros cambois a representar o Brasil nos Estados Unidos! O caminhão de 39 motos e um automóvel! o juiz fiscal de brete, o juiz do bloco, que faz uma apolição para o professor Miguel Rogério! Trabalhando com muito profissionalismo e eficiência, o lema deles é a imparcialidade. Nós estamos trazendo para vocês os melhores juízes do nosso Rodeio Brasileiro. E esse cara que eu vou convidar agora, ele trabalha há mais de duas décadas como um grande profissional. Ele é procedente da querida cidade de Socorro São Paulo. Há mais de dez anos, trabalha junto com a Copa de Rodeio CF. Eu tenho a honra e o prazer de convidar de Socorro São Paulo, o juiz de arena, Erivelto Almeida! Ele é que faz parte da ABTR, Associação Brasileira de Juízes de Rodeio. Com 30 anos de experiência, de Espírito Santo no Pinhal, o capitão da Copa de Rodeio ZR, o professor João Carlos Sormaio, a BJM, Associação Brasileira do Juízes de Rodeio. E agora, senhoras e senhores, nós vamos convidar para a Rosato 2023, em sua vigésima quinta edição, três boiadas foram contratadas para este super evento e três boiadas que estão dando um show dentro da arena. Nós vamos convidar agora os proprietários das boiadas contratadas para a vigésima quinta, Rosato! de Sabucaí, Mirim, Minas Gerais, Companhia de Rodeios, Dois Irmãos, Maurício Púpio. Gostaria de convidar de Santo Antônio do Pinhal, a Companhia de Rodeios, Fivella de Ouro, Fran e o Queijão! Crisólia, Minas Gerais, J.B. João Barbosa! Senhoras e senhores, aí estão os tantos representantes. Companhia de Rodeios, Dois Irmãos, do Maurício Púpio. Companhia de Rodeios, Sivela de Ouro, Fran e o Queijão. Meu parceiro, Diogo, Quito, se estiverem por aí, representantes da Companhia de Rodeios, João Barbosa, por gentileza. E agora, nós vamos convidar essa dupla que é responsável por lançar uma história. São os nossos porteireiros. E ele é de Serra Negra, São Paulo, recebam Luiz de Moscão! Jacutinha, Minas Gerais, Filetinho! E agora, para dar continuidade em nossa abertura, Daniel Barbosa, na sequência. Daqui a pouquinho, nós voltamos com ele, tem cheirinha. Boa noite! Muito bem, gente, o nosso time está montado. Essa é a seleção do terceiro ano de competição da Rosab 2. 2023. Para dar continuidade e abertura oficial do roteio, volta na voz de Peixeirinha! Muito obrigado, muito obrigado. Jóia! Bora lá? Vem pra dentro! Oi, Zalete! Como vai, doutora? Sua ação! Ainda vai ter aquela hora, você vai ver, vai acontecer. Vamos lá, vou convidar o Júnior Liane, está por aí? Juninho, da BR. Gostaria de convidar o empresário da BR, que eu rotei, o Júnior Liane! Vai participar com a gente da abertura aqui, por favor? Gostaria de convidar para entrar na pista a corte que foi eleita Juninho, tudo bem, Juninho? Tranquilo? É, quebrou meu dente antes. Vamos lá, Ainda boa vizinhança, Bianca Frisco! Oh, meu Deus, que frio! Uma salva de palmas! Oi, rainha da boa vizinhança, sabe o Caimirim, que veio para a abertura do nosso evento, para ser apresentado a todos vocês mais uma vez. Para quem não conhece, é ela! Olha, às vezes, em algumas festas você foi rainha da boa vizinhança lá na cidade de São Bento, agora em Santo Antônio do Vinhal, Sapo Caimirim, não é? Não é? Eu agradeço a você, agradeço a Sapo Caimirim por emprestar você, trazer você, trazer representar a mulher que gosta da gente, que é aquilo que a gente faz, chamado rodeio, que gosta da vida contra, que está presente com a gente aqui dentro da arena, simplesmente, a rainha da boa vizinhança, maravilhosa. Uma salva de palmas! Eu gostaria de convidar a minha simpatia, Evelyn e a Gione. Uma salva de palmas! A nossa minha simpatia, esbanjando a alegria, esbanjando a simpatia, até a chuva está parando, que coisa bonita, que bom que você participa com a gente dessa festa e traz para a gente toda a simpatia, todo o amor, todo o carinho, que faz a nossa festa mais bonita, mais alegre. Olha os vezes, sorrisos lá, abençoe-lhes, me interlocador. Por favor, uma salva de palmas! Eu vou convidar agora a madrinha, Gabila Pereira. Uma salva de palmas! Como vai, minha madrinha? Para desejar aos nossos competidores boa sorte, a nossa festa boa sorte. Ela não só traz a boa sorte, ela traz para a gente todo o charme de uma mulher. A madrinha dos competidores, maravilhosa. Obrigado por participar com a gente. Presta para a gente da esse charme. Mas a gente é importante, mas o bonito. Muito obrigado. Uma salva de palmas! Gostaria de convidar a princesa Danúbia Alves. Por favor, Danúbia. Uma salva de palmas a ela! Uma salva de palmas a ela! É o charme de palmas a ela! Sabe, a gente gosta, eu, particularmente, gosto de chamar as mulheres dessa forma que valoriza as mulheres que gostam e que têm a oportunidade ou tiveram a oportunidade de ocupar um cargo numa corte. Como a Vi, a Viviane, que participou do rodeio há mil novecentos e tantos anos atrás. Você é a nossa princesa. Eu agradeço por você estar aqui. Eu sou fã! Sou fã da sua rua! Gostaria de convidar a rainha Giovana Palmeira! Quem é a mulher mais linda desse universo? Osap, 25 anos. Que maravilha! Quem é que não esconde nada e fala a todos os velhos? Uma salva de palmas a ela! Sou eu que te mando flores. Gostaria de mandar flores e chamar o meu pé. Mas eu posso. Sabe por quê? que você me representa em 25 anos de uma festa. A outra. Eu gostaria de dizer a você, você representa todas as mulheres que gostam do nosso rodeio. Representa a beleza de uma mulher que é pinhalense. Representa o dourado, a fortuna, o ouro. Representa a vaidade. Traz para dentro da sua pista não só a tua beleza, mas a tua satisfação. Uma salva de palmas a ela! Eu gostaria de convidar o padre Adilson, o páraco, o páraco de São Bento do Sapucaí. Ele vem montando o cavalo licor da enseada do Aras Fernandes, proprietário o Aurélio, restaurante do Compat. Por favor. Padre Adilson, uma salva de palmas com a imagem de São Sebastião do Rodeio. São Sebastião, protegei a cada um de nós, protegei os nossos competidores. São Sebastião, entrando com a imagem do nosso padre Adilson, que tem o meu respeito, que tem o meu carinho. Vem especialmente da cidade de São Bento para estar com a gente aqui uma salva de palmas! O padre Boiadeiro! O padre Boiadeiro! Pela imagem de São Sebastião para dar firmeza aqui às terras dos competidores, a dignidade do povo, a harmonia no nosso poder. Padre, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui com a gente. E eu fico muito feliz além de trazer a imagem do nosso patrônio, do São Sebastião, você mostra que ser padre é ser do povo. Ser padre é ter humildade. Ser padre é abençoado. Uma salva de palmas. eu gostaria de convidar a Nossa Senhora Aparecida Patrícia, traga-te por favor. Uma salva de palmas a Nossa Senhora Aparecida. Nossa Senhora Aparecida Mãe Intercessora Santa Protetora Tem Senhora de Aparecida Eu recebo muitas bênçãos sobre o dia. Benção pela minha saúde, a família da minha família. Vou proporcionar a mim a alegria de fazer o que eu gosto. Eu sempre digo, sabe Juninho, eu tenho quase tudo o que quero e muito mais do que eu. Quando a gente está aos pés de Nossa Senhora sempre a gente agradece a família, toda a vida. E dentro de uma arena muito especial, agradecemos pela proteção. Senhora de Aparecida, de Aparecida de nós, Protetora do povo brasileiro, Senhora da Sala dos milagres, Senhora sempre, Maria, que foi através do Seu sim que tudo aconteceu em nossas vidas. Através do Seu sim que nós conhecemos a Jesus. Ele que disse na sua escritura que venha a mim o reino das crianças e venha a mim como criança porque criança ela é pura de pensamento, de coração e que venha e faça que as crianças sejam parte do reino. hoje o Lucas que vem para orar para a gente. Abre Maria cheia de graça Senhor do o povo é dita a sua igreja entre mulheres bendita um fúrdo da sua igreja Santa Maria Mãe de Deus odai por nós dores agora na hora da sua morte amém uma salva de palma o ano passado foi marcado como o ano que a gente pediu muito eclarecidamente para que acontecesse a presença de uma pessoa que por 31 anos ele comandou e dedicou a sua vida e dedica até hoje como um padre armado ele construiu simplesmente 16 capelas no município ele reformou 17 ele trabalhava numa indústria de vidro ele entrou lá como auxiliar de almoxerifado sabia disso e você sabia o que ele fazia com o salário dele ele achava injusto quando ele assumiu o cargo do responsável por aquele setor ou aqueles mil homens 800 homens que trabalhavam naquela indústria sabe o que ele fazia com o salário dele ele pegava o salário dele de baixo para cima como o ajudante como o faxineiro ele dividia o seu salário com aqueles em partes iguais eu não mereço receber mais que ele quando ele foi aposentado e recebeu a sua o seu acordo de empresa ele veio e foi e já fazia sua parte e foi para o seminário tornou-se padre viveu aqui nesta cidade muitos e muitos anos e fez a diferença aqui você sabia parrão que o dinheiro da indenização que ele teve quando ele chegou em Santo Antônio no Pinhal ele começou a investir nestas mesmas dezesseis dezesseis paróquias ou dezesseis lugares eu vou chegar mais dezesseis capelas é isso justo fugiu minha palavra dezesseis capelas e ele construiu também ajudou na construção da lá daquela paróquia aqui São Benedito ele tem história ele fez o casamento de muitos de vocês batizou muito dos seus filhos e o ano passado a única coisa que eu falava cadê o padre Pedrinho e ele veio o padre Adilson conseguiu fazer essa alegria pra gente Deus te pague é a única coisa que eu posso falar ao senhor meu amigo padre Pedrinho o padre o padre o padre representa muito aqui nossa cidade eu falo em nome de cada um que está sentado ali ou em volta da arena ou no camarote o ano passado eu comprei uma briga por causa do senhor verdade é essa briga que eu comprei foi pelo carinho que todo mundo tem por você o senhor representa a minha fé o senhor representa tudo aquilo que as pessoas adoram e tem esse prazer de receber aqui esse ano a gente a gente foi presentear com a tua presença vamos lá vai descer vai descer adeus Deus te pague foi trazer o papo que lindo use o microfone agora por favor pessoal boa noite boa noite santo antonio do pinhal em toda a região vocês os nossos amigos visitantes então que bom estar aqui nesta noite com vocês ao lado do meu amigo irmão do sacerdote então quando eu fui convidado para dar a benção nesta noite então tem que convidar alguém à altura de vocês também que é o nosso querido aqui o padre pedrinho então é isso agradecemos aqui desde já pelo carinho de todos para com o padre pedrinho e para com cada um de nós também padres agradecer ao padre novato parco dessa paróquia de santo atônio que nos autorizou também estar aqui nesta noite com vocês dando esta benção tá bom então o padre pedrinho agora junto comigo nós vamos rezar um pouco e pedir a benção de deus sobre esse evento maravilhoso aqui na cidade de santo atônio nós vamos ficar de pé e vamos receber a benção e rezar com o padre pedrinho pai nosso que estáis no céu santificado seja o vosso nome venha a nós do vosso reino seja feito a vossa vontade assim na terra como no céu ou por nós e cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem o bem de Deus e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e benita é o fruto do vosso bem entre Jesus santa maria mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém nossa senhora aparecida somos sebastião rogai por nós santo antônio rogai por nós sei que muitos que estão aqui essa noite sabe rezar essa oração que é oração forte num evento como esse precisamos também invocar esse nosso patrono e vizinho que é o nosso padroeiro São Bento lá de São Bento do Sapucaí aqueles que souberem rezem comigo a cruz sagrada seja a minha luz não seja o dragão meu guia retira-te satanás nunca me aconselha coisas vãs é mal que tu me ofereces bebe tu mesmo os teus venenos São Bento e Santo Antônio São Bento e Santo Antônio então agora nós vamos dar a bênção nesse espaço Senhor esteja convosco a nossa proteção está no nome do Senhor e pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil de São Sebastião Patrono dos Rodeios e de Santo Antônio Padroeiro de Santo Antônio do Pinhal desça sobre todos nós nesta noite a bênção de Deus Todo-Poderoso que é Pai Filho e Espírito Santo tenhamos todos uma boa festa que a paz de nosso Senhor permaneça no coração de todos nós hoje e sempre Amém Padre Pedrinho em nome da comissão organizadora aumenta um pouco meu pantalinho por favor em nome da comissão organizadora eu tenho aqui uma eu tenho aqui uma placa feita pela comissão organizadora da 25ª Rosap Odeio de Santo Antônio do Pinhal 2023 agradeço a sua contribuição para a difusão da cultura sertaneja na cidade a sua dedicação para manter viva a tradição de um exemplo para a nossa cidade nossa gratidão Padre Pedrinho por estar sempre presente em nossas vidas Santo Antônio do Pinhal 24 de agosto de 2023 eu convido o prefeito municipal a primeira dama a Valéria para fazer entrega aqui a placa ao Padre Pedrinho por favor uma salva de palmas aí Padre Pedrinho bonito Barrão por favor primeiramente agradecer Padre Adil por trazer o Padre Pedrinho por parte da nossa festa abençoando aqui todo o reino minha gratidão e o Padre Pedrinho meu eterno amigo é um Padre que lá em 2009 ligava para mim passava mensagem num período difícil na minha vida quando eu fui acometido de um câncer de um intestino e o Padre sempre orando por mim um Padre que faz parte da família Pinhalense um Padre que fez o meu casamento a minha primeira comunhão batizou o meu filho tenho muito orgulho do Senhor como Padre como amigo gratidão é eterna Padre Pedrinho seja sempre bem-vindo a Santo Antônio do Pinhal uma salva de palmas é Padre Pedrinho felicidade viu fico muito feliz que você está aqui com a gente agradeço ao prefeito aos vereadores e ao meu querido povo dessa cidade obrigado por tudo porque também sou Pinhalense faço parte desse povo e dessa terra como já demos a bênção bom advertimento para todos sejam felizes Deus abençoe muito obrigado uma salva de palmas ao Padre Pedrinho deixa eu dar uma foto aqui por favor isso Patrícia que bonito bonito né que bom que bom que bom comissão organizadora agora deixando a pista vem cá Pimenta vem cá Pimenta vem cá Pimenta vem cá Pimenta você precisa tirar uma foto também vem cá Reizinho Lázaro por favor por favor vou tirar uma foto lá do Padre Pedrinho nossa uma hora assim momento muito nobre vocês da comissão organizadora Barrão isso muito obrigado ai que delícia beleza que bênção esse é o meu Padre Pedrinho nosso Padre Pedrinho sensacional deixa eu pensar estamos juntos viu sempre somos amigos de coração de alma de vida e respeito ao Senhor que bonito uma salva de palmas ai é isso meu Padre Pedrinho meu Padre Pedrinho na noite de hoje 25ª Rosap 25 anos de tradição jubileu de prata virão fogos na tradição de uma festa sertaneja de uma festa do vião na tradição de um rodeio de 25 anos no começo no começo lá atrás da rodoviária onde eu tive o prazer há 30 anos de conhecer Santo Antônio do Vinhal estamos hoje recebendo a presença do Padre Pedrinho trazendo para todos nós agora vira um musical no som da viola agradeço a todos vocês estamos juntos sempre agradeço enquanto a gente prepara a viola você que quer me seguir você que tem o Instagram vai no seu celular agora arroba Teixeirinha Locutor Oficial adiciona lá manda mensagem curte compartilha sempre a gente junto Teixeirinha Locutor Oficial agora preparando no som da viola do Tiaguinho Cadê o celular das pessoas? Mostra seu celular para mim acende a luz aí vai iluminar nossa arena iluminar nossa vida balança seu celular acende o celular aí Ney vai lá Ney todo mundo ação solidária nós teremos lá montaria da ação solidária do nosso rodeio as emoções que continuam com a equipe DR uma das mais competentes do Brasil vem aí pra vocês o nosso piro musical na noite de hoje no som da viola é bom estar aqui obrigado pelo carinho mais uma vez o Teixeirinha 30 anos de Teixeirinha nessa cidade que gostoso da 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 Música Bonito demais! Um bom divertimento a vocês! Boa noite! Rosap 2023, realização Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Pião, Prefeito Parrão, Vice Valéria e Copa VR de Rodeio. A Rosap 2023 tem o apoio da Câmara Municipal. Nossos agradecimentos à Comissão Organizadora, à Polícia Militar, à Polícia Civil, à Polícia Rodoviária, Equipe Médica Presente e Conselho Tutelar. Falamos em nome de Imobiliário Apoio, há 33 anos, ajudando você a realizar o seu sonho. É a Rosap 2023 que entra para a história! Música Você que acompanha pela Rede Mundial de Computadores, pela MI Telecom, MI Play TV, com mais de 80 canais. Música E nesse momento transmite, para aqueles que são assinantes e os que ainda não são, MI Telecom, que é a internet oficial de Santo Antônio do Pião. Música Atenção, chama a luz, capitão, quando tiver ok, dê um sinal de positivo para a gente, por gentileza. Música Sinal de positivo, agora, com o show Pirotecnia do Brasil, de Hortolândia, São Paulo, virão fogos no Brasil! Agora, sua festa vai ficar mais brilhante e colorida. E no céu, novas estrelas surgirão para enfeitar seu momento. Música Prepare-se, o grande show vai começar. Música Mirão Fogos Pirotecnia, apresenta o melhor do sincronismo em fogos e cores. Com vocês, Show Piro Musical. Música 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 Morena bonita dos dedos que aperto, vai o pagode, o barulho é certo. Música 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 O modelo de agora é muito esquisito, essas mocinhas mostrando os cambitos. Música 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 Eu com a minha mulher fizemos combinação, eu vou no pagode, ela não vai não. Música 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 Eu com a minha mulher, já vi que nós não combina, ela vai pra baixo e eu vou pra cima. Música Música E um certo tempo pra cá, já está ficando relaxe, ela vai pra cima e eu vou pra baixo. Música Você está na velha e pode acreditar, isso é a Rosap 2023, isso é virão fogos do Brasil. Música E antes de nós dar início ao laude da noite de hoje, vamos diretamente com os nossos patrocinadores, JK e Fernando Mazep. Música Música Imobiliária Apoio, Açougue Mercado Negrini, MI Telecom, Mega Segurança Informática, Mil Clean, Comércio e Serviços Dentista Prime, Panificadora Pão da Terra, Leandro Imóveis, Kaizen Espaço Saúde, Toledo Negócios, Vidraçaria GW e Empolio Fitofarm, Música Apresenta Rosap 2023 Juntos também agradecendo a todos os patrocinadores da Vivaça e Construções e Projetos ao Depósito e Fábrica de Blocos Campeão. Nossa, muito obrigado ao Caminho de Minas, Pinhal Calhas, Aquitanda do Ferreirinha, Sabor na Brasa, Restaurante e Churrascaria, Top Variedades. Juntos também com Lanchonete Pizzaria União, Elemento Urbanchope, nosso muito obrigado a Toledo Car, Estética Automotiva, Depósito Santa Teresinha, Senhora Sobremesa, Lucas Arte Rústica, Dois Amores Moda Feminina, Opção Alta Elétrica, Depósito Jonas, Nova Ideia Campos do Jordão, Marcherri, GJ Arquitetura e Interiores, Mundo Mamãe Bebê, a Rosap 2023 tem assinatura total da Imobiliária Apoio, 33 anos do meu amigo Ney Roque. São as emoções, juntos com a Copa VR de Rodeios. Escrevendo aí mais um capítulo na história da Rosap em seus 25 anos, hoje vivendo noite de sábado com um padrão de qualidade de Copa VR de Rodeios. Parabéns, Prefeito Marrão, Vice Valéria, todo o Secretariado Municipal, a Câmara de Vereadores, a todos os profissionais e comissão organizadora. Bem-vindos a Rosap, noite de sábado. Daniel Barbosa, quem vem por aí? É, Fernando Manzepi, vale a pena lembrar que a gente vai ter o grande desafio do bem na noite de amanhã. E antes de convidar Daniel Risse e Vinagrinho, vamos diretamente dos painéis de LED Z3 Produções e Copa de Rodeios R com o vídeo do Desafio do Bem. É a Rosap, é o rodeio, mas também tem solidariedade. Desafio do Bem, vamos participar? A Maiara está necessitando trocar a sua cadeira de roda. Vamos dar essa força para ela? Participe da solidariedade. Desafio do Bem, não é isso, Maiara? Oi, pessoal, eu estou precisando muito da ajuda de vocês, que eu estou precisando muito da minha cadeira de roda. Muito obrigada. E aí, pessoal, contamos com vocês. Desafio da Solidariedade. É o rodeio de Santo Antônio do Pinhal que também tem solidariedade, desafio do bem. Estou ao lado do Fábio, mais conhecido como Caverna aqui em Santo Antônio do Pinhal, é competidor de rodeio pela cidade e sofreu um acidente em uma montaria. Está precisando manter sua família por estar afastado do trabalho. Fábio, fala para a gente, essa ajuda vai vir em boa hora. Eu acho que eu sou por acidente montando, aí eu vou ter que ficar treinando para poder trabalhar, tenho dois filhos. E se alguém puder ajudar de qualquer forma, eu fico muito agradecido. Muito obrigado, é isso aí, gente. Vamos ajudar o Fábio e sua família. Contamos com vocês. Desafio do Bem. É isso aí, amanhã a gente vai ter o grande desafio do Pinhal da WhatsApp 2023. Atenção, Márcio, agora vamos com o vídeo oficial da Copa de Rodeios R. Com o vídeo, Coração de Leão. Este é o meu reino, é o meu campo de batalha. Isto é o que eu vivo e respiro. Você acha que pode me superar? Pensa novamente, eu adoro isso. Isso é minha vida. Você acha que pode me parar? Sem chance. Eu estou pronto para a guerra. Sem tempos. Sem limites. Covardes nunca começam. Bom, muito bem, a gente está sem a liberação do áudio. Vamos, em sequência, para comandar... E narrar a primeira bateria de montarias em douros. As sonoplastias, quem comanda as panetes, lá de Itajubá, Minas Gerais, é o DJ Tiaguinho. Vem ele! Inclamável é o seu legado. Considerado como um dos locutores mais loucos do Brasil. As sonoplastias, emoções, fica por conta de Daniel Ritchie e Vinagrinho. Do fundo do curral. Do fundo do curral, meus meninos. Alô, os laranjas mecânicas. Chegou o grande momento, o povo está aí. Alô, prefeito Barrão. Alô, todo o seu secretariado. Alô, Juninho, alô, Verri. Estamos chegando o sol da Elze 3. Ele nasceu em novembro de 1975. Dia 25. Alguém, embora. Vinagrinho. CPF e RG. Daniel Ritchie. Smart MS. Inteligência e Economia. Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Acesse www.smartmsenergiasolar.com.br. E patrocina ele. Vinagrinho. Vinagrinho. Sua assinatura, Daniel Ritchie. Inflamável. Inflamável. Alô, vinha, seu totuônio. Alô, vinha, seu totuônio. Cadê a galera daqui, bancada? Cadê as mãozinhas aí? A galera dos camarotes. Vai! Cê ganhou. Toca o trompete, DJ. Toca o trompete, vai, DJ. Vai, DJ. Toca o trompete, vai, DJ. Essa cidade vai tremer e a galera vai suar. Essa cidade vai tremer e a galera vai suar. Cê ganhou. Joga a mão pra cima. Tu, tata. Tu, tata. Tu, tu, tarara. No balanço do chiflá, chifeteiro vai dançar. Tu, tata. No balanço do chiflá, chifra. Salve o boiadeiro. Salve a boiada. Salve boiadeiro. Salve a boiada. Salve a virgemaria. Salve esta morada. Salve o boiadeiro. Salve a boiada. Salve a virgemaria. Salve esta morada. Salve a luz de vila. Salve a luz divina! Salve a Santa Cruz, salve a Virgem. Oh, boa noite pra quem é de boa noite. Oh, boa noite pra quem é de boa noite. Oh, bom dia pra quem é de bom dia. Só energia boa! Abenção, meu papai, abenção. Marco Lele é o rei da valentia. Só do chão! Oh, boa noite pra quem é de boa noite. Oh, bom dia pra quem é de bom dia. Abenção, meu papai, abenção. Segura. Quero agradecer todo o carinho a todas as religiões. Ao pessoal da bola de neve que tá aí. Ao católico na qual eu sou batizado. Ao evangélico. Ao espírita. A galera da batida do tombo, meu carinho. Porque nos quatro cantos da casa... Salve a Santa Cruz! No canto coloquei Virgem Maria No outro canto está firme São José Lá no outro a senhora aparecia No outro canto vão Jesus de Nazaré Obrigado, Santo Antônio do Piel. A partir de agora é hora de chutar o ninho do saci legal. Vem ele na primeira da noite, Luiz Faria. Luiz Branca! Luiz Branca agora apaiando. Agora apaiando. Por que vem ele? Ele vem do talismo na boiada, pivela de ouro. E telecom, internet e é... Inflamável O prefeito Barrão é... Inflamável Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Vem! Vai, vai palhaço PT! Vem! Vem! Ai, palhaço PT! Eu quero ver tu esquecer depois do chá que eu te dei Ai, palhaço PT! E esse é o palhaço PT! A galerinha da arquibangada! Escuta aí o barulho do foguete Que pena que você terminara Achei que a tua casa Escuta aí, ó! Escuta aí, ó! Escuta aí o barulho do foguete Segurou! Escuta aí! Chegou! Vamos chegar dando uma buzinada A nossa música do Jorge Henrique Mais de 10 bilhões de visualizações Vamos buzinar! Se ela não via, eu continuo buzinando Tomei aí, se tem vizinho reclamando Se ela não via, eu continuo buzinando Bota! Tomei aí, se tem vizinho reclamando Bota! Deixa a luz branca, baiano! Bote! Bote o baiano pro baiano aí! Bote o baiano! Trinta segundos! Agora, agora, Luiz Farias Agora eu quero ver o seu trabalho Ele vem no talismo A punha da pimpela de ouro Vai começar Abriu a porteira Dia de um levô Sai rodando legal Pega dele Para do bom e a primeira da noite Quebrou na porta, grita aí Inclamável Inclamável Começa quente o terceiro gol de competição de montaninhas em touros Rosap 2023 Tá aí ó, revelação da Copa de Odezer no ano de 2022 Luiz Sari, o campeão da etapa de Camacho 2023 com a Copa de Odezer Faz uma boa passada, girando a favor da mão dele Vem ter o sentido dele sempre posicionado e antenado É o líder da competição 86,25,2 Milclin Comércio e Serviços Milclin, 25 anos Alô, senhor Otávio, bem-vindo ao rodeio Quero ver, quero ver, segura, segura Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Vem! Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci Simbora ali, Felipe Alexandre Ele vem de Casa Branca, ele vem no Predador A poeirada do João Barbosa, ele vem no Portão da Merga Pega Segurança Informática, alô Nilce Meu prefeito lá de Sapucaí, menino Alô, Vivi A nossa vice-prefeitura, o povo esperando Em dezembro tem Sapucaí, menino O povo já vai sabendo Ali todo mundo esperando, alô Nilce Muito obrigado, viu, Vivi O prefeito Nilce Abriu a porteira, viajou, levou Tá pulando o picado Meu Deus do céu A galera chega, vai alto Grita pra eu Inclamável 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 Vou aguardar Os juízes em você, Danielzinho Você está na VR Pode acreditar Os laranjas mecânicas estão aqui Tá aí, ó O Predador no segundo pulo a 90 graus Ele vai atrapalhar um pouco ali Em frente ao brecho Ele vai perder alguns pontos com isso Eu já vejo a bandeira amarela do professor João Carlos Tormaio Ele vai ser avaliado Porque o torno demorou um pouco pra girar Por isso que ele tem a opção de outro toro A nota 81 dos possíveis 100 pontos Opção de ficar com a nota Opção de outro toro Felipe Alexandre Ficou com a nota Ou vai pra outro toro Ficou com a nota 81 dos possíveis 100 Oferecimento de açougue Mercado Negrini Qualidade e procedência Angel, Ana Paula, Pedro Henrique João Henrique Nossa, muito obrigado Che! Esse é bom Pega de novo, pega de novo Pega de novo Amor Em tufica pau! Em tufica pau! Em tufica pau na madeira... O grande boiadeiro é o Ricardo Silva, ele vem de Santo Antônio do Piel, alô Maria Helena, a garotinha Helena ali ó, daqui a pouquinho você vai dançar comigo aqui viu Helena, tô muito feliz, obrigado pela tua presença Helena, a boiadeira, ele vem de Santo Antônio do Piel, não massacre, Grupo Milclin, a porteira abriu, viajou, vai pulando lá, leva com estilo para no voo, cadê o grito dele? Palmaçao! Inflamável! 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 Ele entrou na quinta-feira com o pedido da comissão organizadora, é o prata da casa, Ele não havia pontuado na competição e precisava dessa parada, ó, touro massacre, vai testando esse de qualquer maneira, só que ele está dentro de casa, precisava dos tão gloriosos 20 segundos, 67 dos possíveis 100 pontos, com opção de outro touro, atenção, atenção, competidor, ele foi avaliado, porém o touro não tem o quesito giro, ele perdeu alguns pontos com isso, ele tem o direito de ficar com a nota, a opção de outro touro, tem que ser decidido dentro da arena, e agora? Vai ficar com a nota ou vai para a outra? Que nota que deu? Deu 67 dos possíveis 100 pontos! Qual touro? Apolo da fiveira de ouro! Ele vai para cima e outro touro! Descarta 67 pontos e volta na competição, viraninho! É muito gostoso quando vê uma torcida e uma energia para o peão da casa, cadê a energia dele? O oferecimento de mobiliário e apoio, há 33 anos, ajudando você a realizar seu sonho, a Rosap 2023... Simbora, o grande boiadeiro ali, abriu uma porteira, viajou o Fabrício! Ele vem de Garatá! Magoado! Magoado do João Barbosa! Miguel, tem que ficar ligeiro! Tem que ficar esperto para a gente não perder a montaria também! Tem que ver o tempo, eu sei que às vezes fica difícil para o peão, difícil para vocês! Simbora! Agora, Fabrício Renner de Garatá, a bordo do Magoado do João Barbosa, genética de pulso! Espírito não me toque do Paulo Emílio! Olha o touro que a senhora articula as quatro patas, não é dificulta para ele! Está colocando ele na lateral e arranca no pulo! Magoado do plantão, João Barbosa! Agora sim, agradecendo a Imobiliária e Apoio, há 33 anos ajudando você a realizar seu sonho! A OZAP 2023 tem assinatura da Imobiliária e Apoio, do nosso amigo Ney Rock! Agradecendo a todos os nossos patrocinadores, você está na BR! Pode acreditar! Chama! Olha, isso aqui tá muito bom! Isso aqui tá bom demais! Olha, naquela bola quer entrar! Aliás, eu quero ver todo mundo dando um arroba aí, Daniel Pinagrinho! Muito obrigado aos novos amigos! A nossa família crescendo na rede social! Muito obrigado! Dá o arroba aí, ó! Daniel Pinagrinho, marca nós lá! Vamos repostar todo mundo! Estamos em Santo Antônio do Pião! A cidade do prefeito Parreu! Grande cabra, hein? Aliás, essa região aqui, só prefeito Milton, galera da Roça, da Lida! Valeu, Parreu! O Parrão é... Inflamável! O Nilcínio é... Inflamável! O Teiro Lobato é... Inflamável! O Campos do Jordão é... Inflamável! Yeah! A Rinha do Pão poderosa... A Rinha do Pão poderosa... Simbora, o grande boiadeiro, o Joaquim Camilo! É mais um filho de Santo Antônio do Pião! Ele vem no hashtag! Apoiado a pibela de ouro! Portão da vida é boa, internet! Muito obrigado, Caril! A galera toda esperando ali! Valeu, cinturão! É mais um filho de Santo Antônio do Pião! Eu tô aqui! Yeah! Eu venho nem sei de onde... Morena, iai! Mandado por mim... Morena, iai! Pra dizer que eu te amo... Morena, iai! Ah, se pra te querer bem... Morena, iai! E os camarotes aí? 30 segundos, Vinagrinho! Preciso do teu amor, te quero pra mim... Teu desprezo me condena, não faz assim... Simbora, meu pião, ele entrou na linha de perigo! Ele tá no coque ali! Vai simbora agora, Joaquim Camilo! Alô, tatão de copos do Jordão! Abri com a corteira, viajou, levou, rodou! Tá em cima do morro, cadê o grito dele? Pau, tá saindo e parou! 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 Inflamável! 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 É, Vinagrinho! Estrada da casa tá fazendo poeja, ó! Porque é um automóvel em jogo! E olha como ele sabe montar no Toro! O campeão de Paraisópolis, o campeão de Gonçalves na contramão! O Toro inverte o sentido com ele, ó! E ele centralizado, antenado na montaria, conclui muito bem os 8 segundos! 77 dos possíveis 100 pontos! O oferecimento de M.I. Telecom! M.I. Telecom é M.I. Play TV com mais de 80 canais! M.I. Telecom é velocidade e estabilidade! Assim já! M.I. Telecom! Um forte abraço ao Marcelo e Cíntia! Você está vivendo as emoções da Rosap! 25 anos! Segura! Cadê o grito das mulheres solteiras? Oh, São Pedro! Eu quero que chove uma chuva bem frininha! Pra molhar a cama das mulheres solteiras pra ela e dormir na minha! Chuva! Eu peço que caia devagar, oi! Só mole esse povo de alegria! Para nunca mais chorar! Chuva! Segura! Bovoada, quem fala que eu ando só? Nessa terra, nesse chão de meu Deus, sou uma, mas não sou só! Bovoada, quem fala que eu ando só? Tenho em mim mais de muitos, sou uma, mas não sou só! Bovoada, quem fala que eu ando só? Nessa terra! Simbora é Ligor! Felipe da Silva! É mais um filho de Santo Antônio do Pinhal no cacete! Apoiado a dois irmãos! Ele vem no portão da Mega ali! Muito obrigado Mega Segura Informática! Muito obrigado Prime! O povo todo despedendo! É filho de Santo Antônio do Pinhal! Ali o Miguel fala com ele! É a roda e o Entouros abriu a porteira, viajou, pegou! Vai rodar! Joga o braço, leva com estilo! Ele vem na gringa de ação! Ele vinha com 86,25 pontos na competição! E o cacete complica para ele! Dois pulos e entra na esquerda! Do lado que ele segura a corda americana! Notem que ele vai atrasar um pouco o braço de equilíbrio! E vai perdendo o time da velocidade do touro! É literalmente dispensado para fora da roda! Não pontua na competição! Mega Segurança Informática! Câmeras, alarmes, bordões eletrônicos e energia solar tem nome! Mega Segurança Informática! Eu venho da parceira! Daí o teu braço! Lucas e toda a equipe! Segue! Pega aquele forró novo pra nós! Aquele forró! Que amor de mim! Esse forrózinho! Tá tudo bem! Uma boa! Quero dar um beijo em você menina! Com uma pungadinha no pezinho da nuca! Que eu quero lembrar! Aquela noite lá na Barra da Sijuca! Hum! Hum! Beijo na tua nuca! Hum! Hum! Coisa maluca! Hum! 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 Tem um laranja mecânica pronto! O grande boiadeiro Paulo Ricardo dos Santos! Ele vem do óleo! Fantástico! Apoiado a 2 irmãos ali! Ele vem do açougue Mercado Negrilho! O povo todo dias esperando o Paulo Ricardo... Abriu porque o advião levou! Tá em cima do boi vai pro lodo pra rodar! Joga o braço! Voltou nele! Eu já vejo a bandeira amarela no centro da pista Ele vai ter a opção de outro touro Porque o competidor não pode ser prejudicado a momento algum Por isso que a gente tem os dois juízes na arena O João Carlos Sormaio e o Erivelto Almeida Notem que o touro perde o pulo Chega a tropichar no chão, relombir no chão Isso tira a tensão do competidor Ele não pode ser prejudicado em nenhum momento Atenção a companhia João Bagosa embretar o touro Urutu Para Paulo Ricardo do Santo Milclin Comércio e Serviços Milclin 25 anos Senhor Otávio, Melices, Andor e Dona Equipe Também juntos com Toledo Negócios Vende, troca, compra e financia Tales, Marcelo e Juninho de volta Vinagrinho Chama! Ei! Dê certinho pra mim aí, confere, confere Filagrinho, você fala mais uma em sequência Se prepara, Marco Cruz Embora o grande boiadeiro Fabrício Freitas Ele vem de Campos do Jordão Ele vem de ali, ele vem no Malacu Traia Apoiado a Fibela de Ouro, o grupo Milclin Muito obrigado, muito obrigado O povo esperando ele A senhora corteira vai pegar Tá legal, tá legal, tá no clock Ele tá no clock agora 30 segundos É 30 segundos É 30 segundos pra você Que eu abri uma porteira Que a João levou Olha que touro complicado Jogando na roda Vai pro estilo, joga o braço Volta nele Pode gritar Palmas a ele Inflamador 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 Campos do Jordão Ele faz proeza aqui Em Santo Antônio do Pinhal Montou em dois touros E venceu os dois Um contouro girando a pavota O modelo Chegou a escorrer E ele não perde o time da montaria O touro vai tirando ele um pouquinho de posição E ele vai jogando tudo pra dentro Olha o braço de equilíbrio Atrás da nuca Pra não perder o fogo do touro Vai ser pontuado 86 O conhecimento de dentista prime Odontologia em qualidade Tem nome Dentista prime A clínica odontológica do doutor Vitor Bicudo Chegou Já tá cá Dá o recado aí Meu irmão Fala comigo Tenho dois brindes aqui Do Toledo Eu quero Estética automotiva Você escolhe duas pessoas aí Pra duas lavadas de automóvel Vinagrinho Por gentileza Joga Pega lá Pega lá Segura o rodeio Pode segurar o rodeio Pode segurar Pode segurar o rodeio Pega lá o brinde Pega o brinde Quero agradecer a todos os patrocinadores Açougue Mercado Negrini é Inflamável Grupo Milcã é Inflamável Pão da Serra é Inflamável Cais em Espaço Saúde é Inflamável Nós temos aqui ó Duas lavagens Do Toledo K Muito obrigado Toledo K Quem vai lavar o carro aí? Quem deu uma? Nossa moça brilhando Olha como ela tá brilhando Dá um close nela aqui ó Que paria Tá brilhando hein Tudo bem? Você mora aqui? Mais seu nome? Namoradão? Mora aqui também? Quantos anos de namoro já? Tá naquela época hein parceira Boa Vai lavar teu carro ó Lá no Toledo K Viu? Alguém mais aqui? Deixa eu ver Galera que mora em Toledo Ô peraí Traz a Pula ela pra mim aqui A Heleninha Essa boiadeirinha Você mora aqui? Tem carro? Vai lavar teu carro Então lá no Toledo K Viu? Conhece o Toledo K? O cara é bom? Então vai lá Vem cá Eu quero uma salva de palmas A essa goria aqui ó Por favor Essa boiadeirinha Que é a coisa mais linda Conheci ela lá em Nós estamos de Aqui Aqui nós estamos de frente ó Pro telão Ela é lá de Sapucaimirim É de Sapucaimirim? Vocês né? Ela lançou comigo no rodeio lá Tudo bem? Boa noite? Tá com teu pai e tua mãe? Você só fala assim? Sim Você sabe a brincadeira Do vivo ou morto? Palhaço cá O palhaço não tá aqui comigo Então eu vou fazer com você Quero ver Morto Vivo 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 Morto Morto Agora Nós vamos dançar Qual música você quer dançar? De jeito? Desenrola Desenrola Bate Joga de latim Desenrola Bate Joga de latim Apanhando Tá lançando É só pra Bapá Menosim Apanhando Tá lançando É só pra Bapá Menosim Desenrola Bate Joga de latim Desenrola Segura Quero uma salva de palmas A Helena Olha que menina mais linda Você gosta da boiadeira? Sim Só como a música da boiadeira A maquiagem dela agora é poeira A patricinha Virou Boradeira Vazou o vinho Pra tomar Ela vai dar uma salva de palmas A Helena Não tem nenhum brinde aí mais JK Boné Alguma coisa O que que tem aí? Tem Uma gentileza da Bia Mac Vou mandar um chaveiro aí Pega lá pra mim Um chaveiro caldo Lindo maravilhoso Pega pra mim Tá chegando aí Os meninos salvos Oi Ah O que? Ela quer mostrar primeiro Ela ó Agora eu quero ver Se eu lançar a dança Do avestruz comigo Eu e você vai Agora Pega no forrozinho Tiaguinho Forrozinho Eu e você vai Quero uma salva de palmas a ela Aqui ó Muito obrigado A Bia Mac Locação de Ferramentas E dá um abraço Daquele que você me deu ontem Como é bom ser criança Obrigado viu Por ter o carinho A todas as crianças Obrigado pai e a mãe Sempre traz a todas as crianças Aí Salve São Cosme e Damião Sou feliz Por isso estou aqui Também quero viajar Nesse balão Super fantástico Super fantástico O balão machicou O mundo fica bem mais Segura Galera Nunca deixe que a criança Que tenha de você Boa É bom demais Viver esse momento Sabe Viver a vida é bom Porque a vida Gosta de quem gosta dela Hoje Ainda assistindo o jornal Há pouco Nós perdemos o MC Marcio O cara que fazia um funk do bem E também Numa fila de transplante Coração A gente está acompanhando Falção Falso Silva Né Com todo o dinheiro E um cara bacana Que fez parte dos nossos domingos E está lá na fila De um transplante Do coração Então eu quero dizer Que tem coisas Que o dinheiro não compra Viva a vida Viva esse momento Porque as vezes O pessoal pergunta Como será que é Deus Deus Está em todos os momentos Como O sorriso de uma criança Como essa brisa Dessa chuva aqui O frio O sol E é por isso Que eu vou convidar E nesse momento Ele Que tem hoje Esse cavalo É o mais adestrado De todo o Brasil Já se apresentou Inclusive No Faustão SBT Convido o cavalo Adestrado Dentro da arena De Santo Antônio do Pinhal Para receber No carinho O cavalo Timiritu O cavalo mais inteligente Do mundo Cadê a Selva de Palma? Cadê a Que bancada Aplaudido? Aplaudido Nesse momento Dentro da arena O cavalo mais inteligente Do mundo E agora ele vai fazer O passo Espanhol Para a galera acompanhar Esse O cavalo Timiritu Do passo O passo espanhol Uma chama de palmas Pode aplaudir Porque agora ele vai fazer Um número muito difícil O passo espanhol Com parada de mão direita Aí o cavalo Timiritu Parada de mão direita Trabalho muito difícil Uma chama de palmas E agora ele vai fazer o passo espanhol Com parada de mão esquerda Aí o cavalo Timiritu Parada de mão esquerda E como ele é um cavalo muito inteligente Ele agora vai cumprimentar as crianças Cumprimenta as crianças Cavalo Timiritu Aí Cumprimentando as crianças Pode aplaudir gente Vamos aplaudir Porque agora Ele vai Cumprimentar os homens Que estão presentes Os homens Cavalo Timiritu Os homens Cavalo bravo rapaz Agora eu quero ver então Você cumprimentar As mulheres Cumprimenta as mulheres Todo elegante Coraçãozinho Ele é parceiro Cavalo Timiritu Porque agora Você sabe que hoje Nós temos Os homens As mulheres E temos uma galera Colorida aí Que a gente respeita Cada um na sua Cumprimenta Os bichinhos Que beijo Não faz isso Que tem criança Agora ele vai fazer O elevado O cavalo vai empinar Agora ele vai fazer O passo gaúcho Passo gaúcho Tibiritu volta 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 rapaz Agora ele vai Sentar Senta Tibiritu Oh Que style Rapaz O cavalo Tibiritu Olha Uma soma de palmas Ao cavalo Tibiritu Agora Ele deita Deitou Afimado Tibiritu Volta pra Volta Tibiritu Volta E agora Oi Tem um metro De cueca No rego Agora Ele rola A soma de palmas É o palhaço PT Segura Seu palhaço PT Com toda elegância Com todo estilo Você viu Você viu a hora que você sai Complementar Você sai toda eleganção Eu quero a bacana Galera Quem quiser acompanhar o palhaço PT Nas redes sociais O instagram Arroba Palhaco PT Fiquem lá Acompanhe Acompanhe Nossas aventuras Pelo Brasil E o tiktok Palhaço PT Rodeio Esse é o grande palhaço PT Esse grande artista Bem O rodeio não acabou Vocês vão ficar agora Na companhia agradável Do grande Marco Cruz Meu trabalho vai ficando por aqui E lembrando Vou passar um recado muito importante pra vocês Amanhã é domingo Amanhã é domingão A partir das 16 horas As portarias Já vão estar funcionando Domingão É dia de nós fazer o rodeio E entregar mais cedo É o domingo da família Segunda-feira Todo mundo tem que trabalhar Nós também E a vida segue Portanto amanhã galera Domingão Vamos prestigiar Essa grande disputa final Conhecer o grande campeão Na disputa de um carro A partir das 18 horas Eu espero vocês Fiquem com Deus Dá uma roupa aí Daniel Vinagril Até amanhã Esqueça-me Esqueça-me Se for capaz Parabéns 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 Todos os seus trabalhos Daniel Risse E nos encontramos Amanhã Para a grande disputa Semifinal E final do rodeio Amanhã Às 10 horas da manhã Às 14 horas Temos as provas Dos três tambores A partir das 15 horas Apresentação da ecoterapia A partir das 16 horas Temos um rodeio Em Carneiros Atenção Senhores pais Você que quer trazer Os seus filhos Para participar do rodeio Em Carneiros É a partir das 16 horas E a partir das 18 horas Abertura oficial do rodeio E a partir desse momento Ninguém fala com ninguém Para comandar e narrar A segunda bateria de montaria Jentor A sonoplastia Quem comanda as manetes Lá de Tobii São Paulo O DJ JP Vem ele O homem Que narrou O barretão Esta semana Diretamente Para a Rosap 2023 Diretamente Dos Paineys De LED V3 Produções De Copa de Rodeio Z Marco Cru Vem ele Marco, cru, se fredendo na história Alô, minha querida Santo Antônio do Pinhal Chegamos para finalizar essa história no antes de sábado Tudo pronto e preparado, comandando as picapes, toca a Jota Marco, cru, a espera acabou De Atibaia, São Paulo, para todo o Brasil Disparando a trilha sonora, DJ JP Cuidado com as máquinas, ele está na manobra Marco, cru, cru, cru Se você quer rodar, então toma Toma E nós vamos chegando, Santo Antônio do Pinhal Boa noite a todo mundo aí Alô, minha arquibancada, sejam todos bem-vindos Boa noite do Marco Cruz aí, galera A toda a galera da minha frente, um ótimo, boa noite de vocês Alô, galera do Camarote, boa noite a todo mundo aí Sejam bem-vindos à última bateria do nosso rodeio Valendo um carro de premiação Teria que estender um forte abraço ao nosso prefeito Farrão Um cara que trabalha muito por esta cidade Buscando recursos e trazendo melhorias para esta cidade maravilhosa E essa festa não é nossa Essa festa é para cada um de vocês Em nome do nosso prefeito Farrão Se você quer rodeio, então toma E o Marco Cruz, sempre quando nós chegamos no Marena O Cururu dá O Gordinho dá O João dá O Rodrigo também dá O Melão Camarote dá Arquibancada também dá A galera do fundão também dá E o JK também dá O Cleitinho na menina O Cleitinho Rodrigues trouxe essa música de novo para os rodeios Juntos com os agrobóis e o DJ Cris no beat E nós estamos aqui Porque Santo Antônio do Pinhal também dá A gente tem uma menina O meu coração que segura o potinho, Marco Cruz Por gentileza, o moço que está em cima das grades da estrutura da arena Por gentileza, desce pra gente Pra não acontecer um imprevisto e um acidente O touro pode bater e machucar você Continua você, Marco Cruz Chama a turma que a festa começa Chama a turma que a festa começa na estrada Chama a turma que a festa começa na estrada E o que é? O Corco Cru Diz aí Quem manda aqui Quem manda aqui é a galera do chapéu Opa Quem manda aqui é a galera do chapéu Você está na VR, pode acreditar Você está na VR, pode acreditar Diz-se o poeta Diz-se o poeta Ele vem preparando o Diego Berti De São Tantanho do Pinhal O Prato da Casa Torno pra ele Torno africano da companhia Dois de Irmãos Até o momento Daniel Barbosa Muito boa noite 85 e 75 somados Barbosa É, e o Prato da Casa Vem pra fazer proeza Ele venceu dois eventos num dia só O Campeão de Brasobras O Campeão de Monte Verde Pra cima do setor Diego Berti O momento é seu A noite emissada Do Me Telecom Internet tem porteira Daqui a pouquinho nós vamos trazer Os grandes parceiros e patrocinadores Na voz de JK 30 segundos E perdão do manzé Pita no tempo do relógio 30 segundos Pediu Pediu a porteira Lançou No africano do Maurício Pupi a companhia Dois irmãos Diego Berti De contramão Esticando o pulo Valendo os oito Pupi Se você quer rodeio Então toma Se você quer rodeio Então toma Começa quem? A segunda bateria De montarias em torre Ele tem torcido Um contor girando Para volta A mão dele O torre vai inverter o sentido Só que em cima Está Diego Berti Ele tem que distribuir Todo o peso ao contrário Para a perna esquerda E o torre sai Com pulos alinhados Brecando no apanhamento Chamar joelho 80,25 pontos Leandro Imóveis Compra, vende Loca e financia Credibilidade a toda prova Fundador do Leandro Imóveis Senhor José Maria De volta Marco Cruz Há dois anos Há dois anos eu caminho junto Com a Copa de Rodeiros R pelo Brasil Participamos de diversas etapas E como é fácil Como é prazeroso Trabalhar num evento desse Essa Copa que revela talentos Pelo Brasil inteiro Uma junção Prefeito Pagão Que é uma junção perfeita Copa de Rodeiros R na Rosap 2023 Parabéns Juninho Liane Parabéns Prefeitão Par Sensacional O evento continua Porque vem ele Ramon Fiorini De Serra Negra, São Paulo Ele vem a voto Do Toro Agiota Na companhia de Rodeiros Dois irmãos Do Maurício Púlpio Ele sentado no torno Preparando 80,50 pontos Parabéns O único homem A vencer duas etapas Este ano de 2023 Com a Copa de Rodeiros R Com apenas Dezenove anos de idade Ramon Fiorini Pra cima do Toro A hora é agora O Mega Segurança Informática É o Agiota Escolhendo o jeito De pular Ramon Fiorini Na tua mão Engenando o braço Parando no doi Estadio no toro Fez a mão Marco Cruz Simplesmente Demais Daniel Barbosa Copa VR Simplesmente Demais Aí eu chamo A canção Do Prefeito Municipal Farrão E a vice Valério Por acreditar Na magra Desse campeonato São 34 anos De história Realizando os melhores Rodeios Por todo o Brasil Ramon Fiorini Dezenove anos de idade Com experiência De um homem De trinta anos Girando a pavor Da mão dele Oito E quatro Dos possíveis Sem Caizem Espaço Saúde Pensou saúde Pensou Caizem Felipe Rafaela Juntos também Com vidraçaria GW Soluções em vídeo Vidros para a sua obra Gabriel Eloís É nosso muito obrigado E hoje nós vamos Curtir a violeira Hoje tem Bruna Viola O Juninho da Mega Gosta Vamos E o que? Garolita é seca Eu despedi lá Não cai Ui, ui, ui Rebando de mar Jogarra E pego o pino Jogarra Bora Viola Marca Marca Cru Cruz Ele está pronto Preparando Companhia de Rodeio João Barbosa Vem na minha agora Ele vem ao mar Com Antônio Freitas Ele é o quino De Campos do Jordão São Paulo Ele fez uma excelente Montaria em sua Primeira apresentação E agora vem A vaga do todo Paixão Mineira Da Companhia de Rodeio João Barbosa Quem é o Marco Antônio Freitas Daniel Ele veio convidado Pela comissão organizadora E a Rosado Em 2023 O tricampeão De São Antônio do Bial O bicampeão De Socorro O bicampeão De Camuí Sabe montar em toro Só que basta as mãos dele Está uma tonelada De carne Querendo pular De qualquer maneira Paixão Mineira Do João Barbosa Para cima Desse toro É a Copa de Rodeio Zé Que mais uma vez Escrevendo uma história Escrevendo a história Junto com o prefeito Farrão E toda a sua administração Na 25ª Rosap Os nossos grandes Patrocinadores Leandro Imóveis Muito obrigado Dentista Prime Doutor Vitor Obrigado Mega Segurança Informática Mitra com Internet Açougue Mercado Negrini Grupo Milk Clean Onda Serra Kaizen Espaço Saúde O momento é esse! Você está na VR Pode acreditar! Você está na VR Pode acreditar! O Santavo Doutor Não vai ver ele agora! Segura, segura, segura! Pelo amor de Deus! Upa, upa, cavalinho de oração! Abriu! Abriu a porteira Marco Antônio Freitas Eita-se no Paixão! Paixão Mineira! Vai vir na contra-mão agora no ar! Alto! E agora! Ele é o Marco Antônio Freitas De Campos do Jordão Daniel Barbosa! Se você quer rodeio E ele mostra que ele sabe montar em toros Que é um ótimo atleta Ele sofreu uma lesão Ficou por muitos anos Afastado do esporte de montarias em toros E retorna mostrando que tem habilidade O Paixão Mineira tem força no puro E ele usa muito bem os dois do ele O posicionamento é esse É o posicionamento perfeito para parar em toros 80,75 pontos! O crescimento de Empório Pinto Farm Produtos naturais no coração da cidade Fale com a Heloísa Juntos também com o Piamac Locação, venda e manutenção de ferramentas Há mais de 15 anos Forte abraço lá para a Enem E aqui também a Kelly Alô, motosserra! Segura, segura Ô, Juninho Você viu que começou um traia cheia aqui no meio da arena, né? O rodeio é um traia cheia começou E o homem aí segurou Tá firme na traia ainda Tá firme na traia Tá pronto pra um traia cheia Segura! Ele preparando vai embora Ô, sauda! Marca, marca, cru, cru Gol! Lugar! A vida de cachorra, a vida de portarela Sauda, dirigir Ele sentando no torno preparando o Mega Segurança Informática Tem porteira Ele é o Ricardo Silva de Santo Antônio no Pinhal Ele vem abordando pelo Apollo da Companhia Vivela de Ouro Tá no relógio, 30 segundos Mega funcionou! Doutor, o Apollo Ele cagou no boi, dispensou, põe tudo em gol. Marco Cruz. É Marco Cruz. Ele venceu o seu touro. Esse é o touro do Refet, o Real Rider. Ele vai ter direito a outro touro. Se a bandeira amarela foi lançada no centro da pista, seu touro escorregou com ele. Perdeu o pulo. Ele dispensou 69 pontos pra ir pro Apolo. Só que ele não pode ser prejudicado. O Apolo perdeu o pulo. Ele vai ter direito a outro touro. O touro do Real Rider é o touro. O alvoro da Companhia Dois Irmãos. Olha, agradecendo também a Lareira RM. Lareira Ecológica, de verdade. Fale com o Romulo. Também a Cicobi Sudeste Mais. Cicobi Sudeste Mais. Muito mais que uma escolha financeira. É a Rosap. De volta, Marco Cruz. E todo mundo, quem aqui em Santo Antônio do Pinhal conhece ou tem a Alexa levanta a mão? Sabe aquele aparelhinho que você fala, Alexa faz isso e aquilo? Quem tem, levanta a mão pra me ver. Eu trouxe a minha pra cá, quer ver só? Alexa, ativar o modão. Momento modão ativado. A solidão que dormiu comigo, não conseguiu o meu corpo acessou. De madrugada gritei seu nome, chorando sem perceber. Se é modão que você quer ir, não toma! A solidão que mentiu pra mim. Ela não trouxe você. Tá faltando a flor. Ele tá sentado, tá pronto, tá no touro. O Paulo Ricardo Santos, ele é de ódio, é o popular Paíto. Vai pra cima, peão, véi! Mega segurança, informática, é a porteira. Ele vem à bordo do touro. Ele vem à bordo do touro Urutu. É o touro Urutu da companhia de rodeio João Barbosa. Ele vai preparando, vai ajeitando o rodeio. É mais o cruz e o Paulo Ricardo já foi a voz do Fantástico. O touro que escorregou com ele também foi prejudicado. Tem direito a outro touro. Agora ele volta pro Urutu do João Barbosa. Essa montaria eu gostaria de oferecer pro pessoal da Metropolitana FM que está aqui no Camarote. Um, dois, três, quatro! Um, dois, três, quatro! Você está na BR, pode acreditar! Você está na BR, pode acreditar! Para! Para e pensa, Paíto! O peão, véi, o ladinho, o São Paulo, o mega segurança, informática, é a porteira. Todo pra ele, todo é o Urutu. É da companhia de rodeio João Barbosa, na de Crisória. Ele tá no gelojo, 30 segundos, o momento é teu. Pediu! Pediu a porteira no Urutu. Seu breque vai vir de contra-mão agora na tua paíto! Sensacional! Parando no gol! E olha lá! E olha lá! Marco! Marco! Para comigo que eu sou seu amigo, Daniel Barbosa! Eu vou aguardando o juiz fiscal de breque, Miguel Rogério. Vamos ver se deu o tempo dele ou não. Está aí, ó! O Urutu, da companhia J.B. João Barbosa. O país de segurança americana com o nome direito. O senhor escorrega e ele é rançoso. Ele vai brecando com as duas. Revisão, por favor! Atenção Z3 desde o início. Vamos para a revisão da pinharia. O válido da montaria. E tempo real, por gentileza. Temos três juízes com cronômetros ali, ó. João Carlos, Sormaio, Miguel Rogério, ele e Velto Almeida. Mais uma vez, por gentileza. Miguel Rogério tem que abrir o placar, o cronômetro, o Velto e o João Carlos. Os três, simultaneamente. Por gentileza, de novo para mim, Z3. Vamos acompanhar se deu o tempo do Paíto ou não. Vou legar para baixo, infelizmente, Barbosa. Infelizmente, chegou perto dos oito. Mas os oito segundos não chegam. As regras são risas e severas. Portanto, tem nota, Paíto! Autoposto São Paulo e Grilo Autopensas. Garantia de qualidade para o seu veículo. São 53 anos de história, junto com você. Ao teu e equipe, nosso muito obrigado. Doze emoções da Rosap 2023. Um dia de cinco anos. Senhoras e senhores, eu só quero informar o seguinte. O setor não teve direito ao repete do doutor Escorregão porque não teve uma parada fria. Certo? Chega a informação dos nossos juízes. Se ele tivesse parado, o movimento teria direito ao nosso repete. Então, nós vamos agora para o lado direito. É o momento de Top 5, é isso? Ainda não. Então, vamos embora, vamos embora. Simbora! Então me usa, rasgue a minha blusa. Beija a minha nuca. Pode morder. Eu quero saber o seguinte. Santo Antônio do Pinhal. Será que tem ou não tem? Eu não escutei o grito de vocês. Tem ou não tem? E tem cabalho essa noite. Ui! Tem cabalho essa noite. E se tiver hoje a noite aqui no Santo Antônio do Pinhal. Pega o Guanabara e vem! Pega o Guanabara e vem! Pega o Guanabara e vem! Vem se juntar com o seu neném! Pega o Guanabara e vem! Pega o Guanabara e vem! É aqui que mora o perigo! É aqui que mora o perigo! É aqui que eu caio lindo! É aqui que eu sei das consequências, mesmo assim vou indo! É que vale a pena! Vale a cama! Vale o risco! Sentado, sentado, sentado no todo o Grupo Mil Clean! Grupo Mil Clean tem porteira! Ele vai preparando é o Lucas Pereira Rosa de Paraisópolis. O touro é o encontro marcado! É da companhia, ajuda eu! É do lado de lá! Qual que é, Diogão? Qual que é, Diogão? É o Gibão! É o Gibão! Preparando o Satoca! A chuva cai lá fora e molha meu rosto A saudade dela me faz Marca, Marca, Cruz! Boca, Jota! Ela tá por aí Dança aí, essa senhora! Os pares da cidade Ela tá bebendo demais Ela tá numa depressão Pega, pega de novo essa parte que fala assim, ó Ela tá bebendo demais Ela tá bebendo demais Ela tá numa depressão Eu conheço esse cara que tá se preparando agora Ele é de São Bento do Sapucaí Ele vem pedindo a proteção Olha só! Olha a imagem no telão da C3! O escritório do peão! Ele vem pedindo a sua proteção Ele é o Matias Tornato de São Bento do Sapucaí Vem a bota do touro festival da companhia de rodeios Civela de ouro é do fran e do queijão Ele vem ajeitando Ele vem preparando a copa de rodeios C-F-R-O-Z-A-P-I! I just need some daylight Say this the same My same, same But it's late night Crane is made Marco, Marco Cruz E no YouTube Marco Cruz Oficial Pega de novo o Jota! Só você! 30 segundos! O reloj está no tempo 30 segundos Matias Donato O touro festival pra ele Da fivela de ouro Deu o breque veio na sua mão Todo braço, negão! Todo braço! É pra parar! Escolheando o touro Escreve o seu nome por agora! Marco Cruz Se você quer rodeio Então toma! Se você quer rodeio Então toma! Matias Donato Da vizinha São Bento Do Sabucaí Ele foi finalista Semana passada Na cidade dele Atenção Márcio Pode voltar pra gente Desde o início Por gentileza Quando o Marco Cruz fala Deu o breque Veio na mão Notem onde o gestor vai mandar a frente Deu o breque E veio em cima da mão dele Olha a favor do lado Ele segura a corda americana E olha a perna direita dele Como trabalha Ele abre a perna Pra mostrar habilidade Oito segundos Concluídos Oitenta e cinco Vígula vinte e cinco Do ponto Rosap dois mil e vinte e três Tem a assinatura Da imobiliária em apoio Do nosso amigo Nem Roque Imobiliária em apoio E Rosap dois mil e vinte e três Juntos também com açougue Mercado Negrini Qualidade e procedência Ansel, Ana Paula, Pedro Henrique E João Henrique De volta às emoções Com a Copa BR Marco Cruz E o foda é que A Maiara e Maraíza Tá sofrendo por uma tal de Jaque 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 eu não sei dizer a de verdade Jaque todo dia é ser uma pessoa É, Jaque Tem várias personalidades Segura, segura Fala, Vinagrinho Segura, Marco Eu queria mandar um abraço aí Em nome da pousada Que nós estamos hospedados lá Pousada César Isso Mandar um abraço pra eles Pelo carinho Pela gentileza Cafézinho Bombom Muito obrigado Sucão Detox Pousada César Obrigado Será que a gente não pôde aproveitar a piscina Nós que é pobre Nada mais O JP A hora que tem uma piscina Chove Chove Faz triste Muito obrigado lá Obrigado Pousada César Grupo Miucli Ele vai preparando Ele é o Carlos Selip É o filho de Nazaré Paulista Ele soma E tem nove vírgula Setenta e cinco pontos Vem a bordo do Jibã A máquina de pulos Da companhia de rodeio João Marosa Trinta segundos Ele tá no tempo No relógio É o Tony Jibã Eu e vi no fogo Eu sou o costuma Vim na direita Marco Bruce Vamos ver Prestem atenção Na saúde desse animal É o Tony Jibã É da companhia de rodeio João Marosa O José Grupo Miucli Em porteira Funcionou Tá no Selip O Pino de Nazaré Paulista Esticando os pulos Levando o Tony Jibã Vai levando pra parada O que que é isso? Marco Cruz É o Marco Cruz Tem dia que é noite Barbosa Tem dia que é noite E tem vez que nove Vira seis Estou acostumado a rodar Na direita Mas que ele tava dando Ceda pra direita A todo momento Só que ele sai Com pulos alinhados E o Carlos Jibã Vai brecando muito bem Com a ferramenta Chamada joelho E o posicionamento Eretro em cima do touro Com o Cruz Dois segundos Ele é o vice-líder Do ranking Eu aguardo a avaliação Do professor João Carlos Sormaio E Erivelton Ameida Oferecimento De MI Telecom MI Play TV Com mais de 80 canais Juntos também Com a MI Telecom A velocidade E estabilidade MI Telecom Assine já Agradecimento A Marcelo e Cíntia MI Telecom Informando nota 77 Dois possíveis Sem montos Vocês não entenderam Que a Jaque Tá acabando Com a Maiara Já que eu não sei Dizer a de verdade Já que todo dia É ser uma pessoa É a Jaque É a Jaque Já se não quer sair Como o ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De ser detraído De ser detraído Sentado no touro Preparando o Lucas Pereira Rosa Vem ele para Isopolis O touro encontrou Marcado na viveira De ouro 87,50 Ele foi campeão Aqui no passado Barbosa O atual Campeão da Rosap 2022 Em busca do Bicampeão Tá no vlog Pra cima Luquinha Alô Flavão Alô Juninho William da Mega E toda a equipe Vai preparando E ajeitando Mi Telecom Muito obrigado Pela prestatividade De sempre Uma equipe Atenciosa Com os profissionais Do rodeio brasileiro Com os músicos E produção Das bandas E os artistas Que marcam presença Uma equipe Qualificada Pra qualquer tipo De evento No Brasil No mundo inteiro Essa é a Mega Sonorização São Tomassi Abriu A porteira Lançou Encontro Marcado Da viveira De ouro Esticando Pulo Vai vir na tua mão Ele é o Lucas Pera Pula fora Marco Cruz O campeão Ano passado Fez a bola Barbosa Copa VR O campeão Da Rosab 2022 Em busca Do bicampeão Ótimo Que o touro Pula 90 graus Empurrando a garupa Nas costas dele E já vejo A bandeira amarela Do professor Ele vê o Tom Ele vai ter opção De outro touro O cara Pra nota E a nota dele é 75 Dos possíveis 100 pontos Luquinha Pereira Fica com a nota Fica com a nota Melhora um passarinho Na mão de dois Zoando Dois toros montados Venceu os dois Eu te encontro amanhã Luquinha Podendo juntos com Mega Segurança Informática Câmeras Alarmes Portões Eletrônicos E energia solar Tem nome Mega Segurança Informática Revenda Paracelha Intelbras Lucas e toda a equipe Eu disse Mega Segurança Informática Eu quero saber o seguinte Quem vai curtir a baladinha rural É o Grigalinha Onde tem baladinha rural Olha elas descendo no surral Só que lá em casa Barra da baladinha rural É mais ou menos assim Barra da pinga É que eu me atrapalho Entrou na vez Hoje é ao vivo Bruna Pio Marca Cruz Marca 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 Mais uma pessoa! Salva! Toma uma água! É que eu ainda sou Aquele assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não me superou foi o seu Trinta segundos Eu acho trinta segundos Ele é o Ricardo, pediu a porteira, pão da seca, botou no Malmoro É Dom Maurício, o Pupo esticou Dispensou o Boiameiro, diz os oito sem nota Marco Cruz É Marco Cruz E ele foi por tudo ou nada Porque ele era um cowboy que Não havia pontuado na competição Com 69 pontos, era difícil Ele entrar nos 10 da manhã E nota que o touro vai tirando da disposição Ele sai no meio do fio do ombro do touro Pende pra esquerda e quando pende daquela maneira Difícil retomar o posicionamento Foi tudo embora Agradecendo também a padaria Pão da Serra Número 1 da cidade, Gabriel e toda equipe Oferecimento de Leandro Imóveis Compra, vende, loque, financia Criabilidade a toda prova Leandro Imóveis Eu quero aqui mandar essa música que o Jota vai tocar agora Eu quero mandar a todos os nordestinos Pessoal lá do norte do nosso país O meu parceiro gordinho Meu querido amigo gordinho Cururu Dançarino nato de um piseirão Toca Jota! Vai! Alô galera da vaquejada aí! Dança gordinho! Sacói a casinha aí gordinho! Você me conhece! Último! Último! Vai preparando! Ele o Diego Albinor é de Mojivaço, São Paulo O touro pra ele, touro é o Amambai É da companhia de rodeio João Barboazá Ele entrou liderando a grande disputa Ele vem com 90 pontos A mulher que esteve na alça da americana Ele tá no velojo É a saideira, vai preparando o açougue Mercado Negrini vai lançar Sai dele, sai Abriu a porteira lançou Toru Amambai replicando os pulos de eco Volta! Volta! Acreditou? Te encontro comigo Calma no boi E agora Marcou! Aí o país Pra fechar com chave de ouro Os laranjas mecânicas da Copa de Roderick Estão aqui Aqui é pra rachar Tá aí o atual caminhão de ourofino 2023 Conosco na semana retrasada E nota que ele não afasta da corda por nada Quanto mais próximo a corda americana Mesmo menos força ele faz pra vencer o touro Venceu o Amambai Na noite de ontem fez 90 pontos E hoje vem com 85,25 pontos Alegra tecendo a todos os nossos patrocinadores O carinho de cada um de vocês da região também Esse que nos fala na locução comercial Vosso padrão da Copa BR de Rodeiros Fernando Mazzep Dronista Oficial Siga nas redes sociais Arroba Dronista Oficial E volta as emoções Aliás as considerações do Marco Cruz Bem Eu prometo que eu volto amanhã Desculpa Jota Eu prometo que eu volto amanhã E fico até de manhã Bem senhoras e senhores do Marco Cruz Você que tá em casa nos assistindo Muito obrigado a galera da arquibancada aí Que aplaudiu e incentivou os nossos grandes competidores Amanhã tem muito mais A grande disputa semifinal e a final do rodeio Daqui a pouquinho a arena será liberada para o show da Bruna Viola Mas eu quero agradecer a você de casa Nessa audiência incrível Aqui na Rosato 2023 Vamos diretamente lá dos camarotes Com o nosso comentarista Daniel Barbosa Para agradecer o belíssimo trabalho dos nossos Anjos da Arena Vamos agradecendo aos nossos salva-vidas A cavalo ele é Alexandre Estão dentro do sapucaí Valeu Baianinho Os nossos cowboys protectors Os Anjos da Arena O traga da casa de Santo Antônio do Pinhal Ricardo Papai De Santo Antônio do Pinhal Renatinho Camão do Caia Minas Gerais Angelito Papua Parabéns senhores Salva a vida Z3 Por gentileza Z3 Coloca pra mim aí a classificação geral Do primeiro ao décimo colocado Amanhã se apresentarão na disputa semifinal Na décima colocação com 162,50 de Paraisópolis Lucas Pereira Rosa Na nona colocação de Serra Negra São Paulo Com 164,50 pontos Ramon Fiorini Vai Barbosa Uma eu e uma você Na oitava colocação com 166 pontos O prata da casa Diego Berti Na sétima posição com 166,75 pontos De Casa Branca São Paulo Felipe Alexandre Na quinta Empatado com ele de Nazaré Paulista Carlos Felipe Trofino Virando a página agora Os nossos cinco primeiros Dos classificados Marinho Primeira posição Campeão da noite de hoje Foi ele Foi a porta do animal Talismã da Pivela de Ouro Obteve a nota de 86,25 pontos De Vargem Grande do Sul Para a câmera lá e falar para o Brasil inteiro A todos Primeiramente quero agradecer a Deus Que vem dando as oportunidades na hora certa E se for da vontade de Deus Vai ser Se não for Deixe para a próxima Deus sabe O seu momento E a sua trajetória Tudo o que você passou Para ser um dos grandes nomes Dos laranjas mecânicas Estamos juntos Escrevendo uma história E a história Foi a Deus Tem Para mim Quem? Fico por aqui Muito obrigado mais uma vez A todos vocês Da arquibancada Pelo prestígio e carinho A vocês Da praça de alimentação Muito obrigado Meus camarotes Aos grandes empresários Que acreditaram nesse super evento Prefeito Pagão Muitíssimo obrigado a você E a toda a sua família Obrigado pela atenção E pelo carinho Hoje à tarde E a Jaque tava ali ó A música da Jaque A Jaque tava ali E olha o Pix lá do desafio do bem Ó gente Todo mundo aí Que for ajudar no desafio do bem O Pix é celular ó 12997144096 Serão duas causas super importantes Que nós vamos ajudar amanhã Então você que tá no conforto do celular E quiser contribuir também Fazendo a sua doação através do Pix Amanhã nós estaremos aqui Transmitindo novamente As grandes informações Para esse grande desafio do bem A todos os grandes parceiros e patrocinadores Imobiliário e apoio Muito obrigado Desde 1990 Escrevendo uma história Obrigado Santo Antônio do Pinhal E até amanhã Se Deus quiser Obrigado William Obrigado Mega Solanização Valeu JP A vida é um sopro A vida é um sopro Nos veremos amanhã Se você quer rodeio Então toma Parabéns Parabéns Marco Cruz Pelos seus trabalhos Encerrando sim O terceiro áudio Compensando